A Embraer anunciou que seu novo jato Proitor 500 recebeu o certificado da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O certificado permite que a empresa siga fabricando aviões daquele modelo para fins comerciais. A Embraer trata a aeronave como revolucionária e diz que o jato médio é o mais veloz e de maior alcance. Sendo capaz de partir de São Paulo para qualquer cidade da América do Sul e ir à Europa ou aos Estados Unidos com um único reabastecimento.